A CIDADE NO BRASIL Vamos celebrar a estupidez humana, a suplidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa disunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriados Todos os mortos nas estradas, antes dos mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimados, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da fucina campeã Vamos celebrar a fome, não queira quem ouvir, não queira quem amar Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos curiosos Tudo o que é gratuito e feio, tudo o que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração de toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora, já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro recomeça Venha, que o que vem é perfeição A partir do out O que vem é perfeição, é para confessarmos e gobrá Se inscreva no canal.